Oi gente, tudo bom? Hoje eu vou fazer o Domingud em vídeo, mas eu queria muito, se vocês me permitirem, antes, agradecer as mensagens que vocês têm me deixado sempre. Tem a Juliana do canal, acho que já contei, e ela falou de mim até num vídeo dela, eu queria agradecer, muito obrigada. Ela até falou sobre um dos últimos vídeos que eu falei da minha gravidez, eu queria agradecer, obrigada, eu quero agradecer a vocês todos, que sempre têm deixado mensagens incríveis para mim nos vídeos do Domingud, nos vídeos motivacionais, nos vídeos que eu falo da gravidez, no vídeo que eu falei, não quero ter filhos, aquele título também. Eu queria agradecer demais o carinho de vocês, porque é muito importante a opinião de vocês, o carinho que vocês deixam nos vídeos, acreditem em vocês, eu vou chorar, né, porque vocês sabem que eu choro, acreditem em vocês, isso é muito importante mesmo para a gente, e eu acho que por culpa, por culpa disso, que eu estou muito dedicada a fazer os vídeos para vocês, os posts, eu queria agradecer, muito, muito obrigada, tá? E eu vou ler para vocês um negócio que eu postei no domingo passado no blog, do Domingud, mas eu queria ler porque a interpretação, ela muda tudo, tá? Então eu vou ler para vocês, o título é O Tempo Não Espera. Então vamos lá. É, o tempo não espera, o tempo não espera. O tempo passa e você precisa junto com ele realizar, planejar, inventar, mudar. O tempo não espera. E é isso que temos que pensar sempre, pensar em ser feliz, da maneira que estivermos, junto ou separado, solteiro ou casado. Seja feliz, esteja feliz com você, que a felicidade à sua volta virá. Não espere o tempo passar, faça acontecer, pois o tempo não espera. As despedidas das pessoas, o abraço, o desejo de sorte e principalmente o carinho, o tempo não espera. Muitas emoções, choros, saudade, felicidade, amizade, lembranças. Uma mistura intensa de sentimentos. Assim que é. Na vida, a gente não pode nunca ter tudo. E para isso precisamos escolher entre ser feliz ou amargar a falta de coragem para ser feliz. Porque o tempo não espera. Tenha sempre coragem de fazer o que você tem vontade. O tempo não espere. Se você esperar para ter coragem, você estará perdendo tempo e aí o tempo passou e você perdeu a coragem. Faça, realize, viva, sonhe e não tenha medo. Enfrente. Faça da sua vida uma vida feliz. Para isso você tem tempo. A sua vida é o tempo. Seja feliz enquanto estiver vivendo. Gente, foi esse domingudo que eu deixei domingo passado em texto para vocês. Eu vou deixar o link aqui do blog. Se você quiser ler isso que eu falei para vocês agora. Mas é isso. O tempo não espera, gente. Então, se você quer fazer alguma coisa, faça hoje. Não espere porque amanhã pode ser tarde. A gente sabe que isso é muito verdade. E por que eu escrevi sobre isso? A semana que passou, aconteceram várias coisas. E uma delas, inclusive, parece que não tem muita ligação no que eu vou falar, mas tem, gente. Eu estava assistindo um especial do Mamô nas Assassinas que passou na Globo. Se você não sabe o Mamô nas Assassinas, foi uma banda muito famosa. Teve uma fama repentina. Infelizmente, eles morreram de uma forma trágica. E aquilo me fez pensar que eles, naquele tempo curto que eles tiveram, eles realizaram tudo que eles queriam. Eles conseguiram. Eles foram atrás. Eles lutaram. Mostrou a história toda deles. Quais as adversidades que eles passaram, as dificuldades. E eles foram atrás. É óbvio que a gente precisa ter sorte na vida. Porque sem sorte as coisas não acontecem. Realmente, eu acho que, não 90%, mas 70% a 80% das coisas que acontecem na nossa vida é sorte. E o resto é trabalho. Eu posso estar errada, mas eu acho que quando você tem sorte, quando você tem uma oportunidade, alguém te ajuda de alguma forma. E você é competente, suficiente. Você tem cabeça suficiente. Você tem esperteza suficiente para mostrar o seu talento, para provar que você é capaz. As coisas acontecem para você. Então, eu estou agradecendo mesmo as mensagens que vocês têm deixado para mim. Porque vocês têm me dado a oportunidade de mostrar que eu posso fazer coisas boas. Que os meus vídeos podem ser interessantes. E que eu posso trazer conteúdo bom para vocês. Eu quero agradecer de verdade. Eu estou muito empolgada mesmo com tudo que está acontecendo em trazer os vídeos para vocês. Eu pude ver a reação de vocês nos últimos vídeos que eu postei no canal. Muita gente curtindo, assistindo os vídeos. As visualizações aumentaram. Muito obrigada mesmo por esse retorno. Vocês estão me impulsionando a fazer coisas boas. A seguir o caminho certo. Eu estava meio desmotivada, sem saber exatamente que caminho eu segui. Porque, como vocês sabem, eu sou atriz. Então, eu não estava sabendo se eu buscava isso de volta à minha carreira ou não. Mas, enquanto eu estou aqui, onde eu moro, posso fazer coisas muito importantes para vocês nos vídeos. E é isso que eu estou fazendo. Porque o tempo não espera, gente. Então, vamos realizar aquilo que a gente quer agora. Porque amanhã pode ser tarde. Então, eu acho que realmente eu ter assistido a esse documentário deles me fez pensar que a gente tem que correr atrás daquilo que a gente quer mesmo. e fazer tudo, se dedicar. Porque é a dedicação que vai mostrar que você está fazendo as coisas. Realmente, o que as pessoas percebem quando você se dedica, quando você faz as coisas com amor e com dedicação. Eu queria só agradecer a vocês mesmo por tudo. Por esse retorno, pelo carinho. Porque é isso que está fazendo com que eu continue, eu desenvolva. Eu estou com um projeto muito legal que está acontecendo e que vai acontecer em breve. E vocês serão os primeiros a saber, com certeza. Eu estou me dedicando muito a isso. E eu vou mostrar para vocês assim que eu puder, assim que as coisas estiverem totalmente prontas. Eu fui convidada a fazer uma coisa. Então, assim, eu estou muito, muito feliz mesmo. Eu não posso falar, desculpem, mas vocês vão saber na hora certa. Porque tem outra coisa, gente. O segredo é a alma do negócio. Vocês sabem, né? Então, vocês aguardem. Fiquem aí. Porque se você me acompanha sempre, se você é inscrito aqui no canal, se você me acompanha nas redes sociais, você sabe que eu sempre conto tudo para vocês em primeira mão, tá? Então, fiquem ligados no Snapchat também. Meu Snapchat é Dona Consumista. Que eu vou contando para vocês à medida que as coisas forem acontecendo, tá? Muito obrigada pelo carinho. E aproveitem o tempo. Porque saibam que as coisas acontecem no seu tempo, mas o tempo não espera, tá? Obrigada pelo carinho. E essa semana tem vídeo novo aqui no canal, tá? Essa semana vai ter vídeo novo. E no domingo que vem, um outro domingudo. Beijo. Tchau.